Fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MRTEC E nesse vídeo pessoal, vou aqui tirar da caixa a minha primeira impressão com esse smartphone da Xiaomi O Redmi 9 aqui, que eu recebi de um amigo meu que tem um canal aqui no YouTube Corre lá e se inscreve, primeiro link na descrição que se chama o canal Imperiotech do meu amigo Dallas aí Então vai lá e se inscreve porque os vídeos do cara é top demais Então agora aqui, vou aqui ter a minha primeira impressão com esse smartphone E sem mais enrolação pessoal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e compartilha este vídeo com seus amigos E agora vamos aí tirar da caixa o Redmi 9 da Xiaomi pessoal E é isso pessoal, estou aqui com o Redmi 9, beleza? Lembrando que ele já foi aberto, já foi configurado aí pelo proprietário Porém aqui eu só vou tirar ele da caixa, ver o que vem dentro da caixinha Sabemos mais ou menos ali o que é que pode vir nas caixinhas de smartphones da Xiaomi Porque ela sempre praticamente não muda nada no que vem dentro da caixinha Mas é sempre interessante a gente observar aí tirando o smartphone da caixinha, né? Então é o seguinte, vou tirar aqui, olha só Remover aqui, Redmi 9, beleza? E já temos aqui essa outra caixinha que provavelmente vem aqui dentro a capinha do smartphone E também a chave para remover o slot do chip e do cartão de memória, beleza? Temos aqui, olha só A capinha do smartphone com os manuais para você estar aí fazendo leitura Mas se bem que provavelmente hoje em dia dificilmente alguém vai ler esses negócios aí Temos aqui a capinha transparente, olha só Para colocar no smartphone E é interessante, viu? Smartphone que esse aqui já vem com a capinha Você não tem que estar igual um louco, correndo na rua para comprar uma capinha Se você já recebe uma na caixinha, é bem interessante Porque já protege o seu smartphone aí de uma possível queda, né? Então é bem interessante isso aí E aqui já temos o smartphone com algumas informações aqui, ó Nesse papel aqui, nesse plástico que vem nele aqui Temos aqui, pessoal, os destaques do smartphone Que são quatro câmeras aí, sendo a principal de 13 megapixels Temos uma bateria de 5.000 mAh aí 5.020 mAh, né? De bateria Temos aqui também uma tela Full HD de 6.53 polegadas Não é pouca coisa, é uma tela bastante grande E temos aqui o seu processador da MediaTek O Helio G80 aí Que é um processador bastante interessante Tendo aí uma performance bem superior aí Ao Snapdragon 665 presente ali No Moto G8 Power E também ali no G8 Plus e no Redmi Note 8 Então é isso aí, pessoal Esse aqui é o Redmi 9 da Xiaomi Vou tirar esse papel aqui, rapaz E é o seguinte É bonito, olha só Se você prestar bem atenção Ele é bem parecido com o Redmi Note 8 Pro Olha só Esse aqui é o Redmi 9 da Xiaomi Que o rapaz me cedeu aqui Para mim estar trazendo alguns vídeos com ele E esse aqui é o Redmi Note 8 Pro da Xiaomi aí Olha só Para você ver o quanto que eles dois são parecidos Olha só Porém Em termos de configurações O 8 Pro ele é superior ao Redmi 9 Então é isso aí, olha só Essa aqui como já mostrei É a traseira dele Olha só Aqui temos as quatro câmeras E o interessante é que ele tem esse detalhe Circular ao redor das câmeras Isso é um ponto É um detalhe bem interessante aí Parecido ali com o Redmi K30 da Xiaomi também Então vamos aqui ligar o smartphone Olha só Está ligando aqui E enquanto isso Vamos ver mais o que vem dentro da caixinha Rapaz, olha só Não tirei tudo ainda Vamos ver Temos esse papel aqui Temos aqui o seu carregador Padrão brasileiro De tomada, olha só Os pinos E temos aqui O seu cabo de dados Tipo C Tipo C E é bem interessante aí E mais nada Dentro da caixinha Então é isso aí Vamos colocar aqui tudo de volta Dentro da caixinha O smartphone já foi iniciado E olha só Como é que ele É bonito Rapaz A tela dele é bem grande Se não me falha a memória Ele tem o mesmo tamanho de tela aí A mesma proporção do Redmi Note 8 Pro Ou seja Em questão de qualidade de tela É basicamente a mesma coisa Em resolução e tamanho também Olha só que bonito que ele é Então Eu particularmente gostei Já que a minha primeira impressão Olhando aqui ele Tocando nele aqui É diferente Diferente de você ver em um anúncio Em um site Você ver ali umas fotos Uns vídeos dele Mas quando você toca no smartphone É bem diferente E é bem digamos assim Prazeroso né Você tocar em um smartphone novo Que foi recém lançado Olha só É muito bonito Então é isso aí Essa aqui foi a minha impressão Do Redmi Note 9 Eu particularmente gostei Não tenho nada do que reclamar aqui Até o momento E comenta aqui embaixo O que é que vocês querem Que eu traga aqui Com o Redmi Note Algum teste com ele Beleza Aí olha só Temos aqui a capinha Vou colocar ele aqui na capinha Pra ver como é que fica Deixa eu dar uma olhada aqui Coloquei aqui a tela Colocar na capinha Isso E olha só Ele fica desta forma aqui Com a capinha Não perde tanto assim A sua beleza Se bem que ele não é um smartphone Pra demonstrar beleza Mas é sim um smartphone bonito Olha só Ele não vem aqui Com aquele quadradão né Que é alguns smartphones da Samsung Até a própria Xiaomi já está lançando Aquele quadradão de fogão Que o pessoal chama Mas ainda assim É um smartphone bem atual A sua traseira Olha só aqui E olha só pessoal Esse aqui O sensor de impressão digital dele Fica aqui atrás Olha só Você consegue perceber aí Abaixo das câmeras aqui Esse último Ponto circular aqui É o sensor de impressão digital E é isso aí pessoal Esse aqui foi o vídeo Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima